Música Está no ar, o Jornal Regional Estamos iniciando mais uma semana do nosso Jornal Regional Trazendo para você o que é notícia nas cidades e no país Vamos às manchetes de hoje Polícia Federal faz operação contra fraudes no INSS Teresópolis é uma das cidades que recebeu a visita dos policiais Mudança na Câmara de Magé com sete vereadores licenciados Acaba gerando matérias na grande mídia do Estado Em Rio das Ostras, Prefeitura tem que explicar Por que tem muito mais cargos do que efetivos E Guapimirim celebra o sucesso de mais um grande evento Expo Guapi conquistou público e artistas Você confere outras notícias das cidades e do país Também plantão policial, previsão do tempo e esporte Tudo isso agora no Jornal Regional Bom, iniciando mais uma edição do nosso Jornal Regional Mais uma semana começando E vamos ao nosso giro pelos municípios Nós vamos começando dessa vez por Teresópolis Já que a polêmica da concessão de água e esgoto Continua O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro Entrou com um agravo na semana passada Para, junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro Para anular a licitação da água Realizada no dia 25 de agosto O agravo apresentado na sexta-feira, dia 1º de setembro Tem em vista, segundo o TCE A decisão de 17 de agosto Do juiz Carlos Arthur Basírico Que suspendeu os efeitos de decisão Do conselheiro do TCE Em processo administrativo Visando o efeito suspensivo Da liminar concedida na comarca Houve um recurso da Câmara junto ao Tribunal de Justiça Que, no entanto, não obteve êxito O Tribunal manteve a realização da licitação Mas essa novela parece longe do fim Na última quinta-feira Mais uma manifestação foi realizada Em frente e também nas dependências Da Câmara Municipal Por representantes de partidos Instituições e sociedade organizada Que não concordam com a licitação Da água e esgoto em Teresópolis A reportagem é da NossaWeb.tv Parceira aqui do Jornal Regional Câmara Municipal Dia 31 de agosto Fechando o mês de agosto População aí Na luta O prefeito não venda a nossa água A água do povo Respeite o povo O direito do povo Respeite a eleição do povo Ninguém quer que essa água Seja vendida, pessoal Vamos lá Vamos lá, pessoal Vamos lá, vamos lá Não, não, não A privatização Não, não, não A privatização Não, não, não A privatização Não, não, não A nossa água A disputa entre as prefeituras De Teresópolis e Petrópolis Não terminou Pelo contrário Parece longe disso Porque a prefeitura de Petrópolis Divulgou em suas redes sociais Uma nova nota Com o seguinte teor Vamos trazer aqui um trecho dessa nota A nota de esclarecimento Divulgada pela prefeitura de Teresópolis Sobre a ação de suspensão de liminar Movida pelo município Que resultou em queda de 70% Da arrecadação do ICMS em Petrópolis Não consegue esclarecer de fato As razões para tal ação Analisando-se o IPM de Teresópolis Nos últimos anos É possível constatar Que não houve alteração significativa Após a suspensão de liminar Que está destruindo a economia de Petrópolis Além disso O índice definitivo para 2024 Publicado nesta semana pelo governo do estado Mostra que mesmo após eliminar Que vem destruindo a economia de Petrópolis Teresópolis terá um índice ainda menor que o atual O que prova mais uma vez Que não houve nenhum ganho real para o município Conforme comprovado por gráfico anexo A nota que traz no final o gráfico Que nós vemos aí as imagens Diz ainda que cabe ao prefeito de Teresópolis Vir a público esclarecer Sobre as verdadeiras razões Que o levaram a ingressar com essa ação Ou rever a sua propositura A gente agora muda de região Vai até a região da Baixada Litorânea Especificamente em Rio das Ostras Onde jovens e adolescentes Conhecerão a estrutura e o funcionamento Da Câmara Municipal A equipe do Portal Cidade 24 Horas Esteve acompanhando e traz a reportagem De Adriano Pereira Qual é a função de um vereador? Como funciona uma Câmara? Estudantes de Rio das Ostras Tiveram a oportunidade De conhecer um pouco do trabalho Da Câmara de Vereadores de Rio das Ostras Na última quinta-feira Eles visitaram gabinetes Conheceram a estrutura E até mesmo conheceram a história da Câmara E dos vereadores que por aqui passaram Um encontro repleto de conhecimento O Geração Aprendiz é um projeto muito importante Eu venho sempre apoiando Participando das solenidades Tanto de abertura também Como a certificação desses jovens E quem me acompanha durante o mandato Nas redes sociais Inclusive durante a sessão plenária Ver o quanto eu venho lutando Pela valorização, pela profissionalização Pela capacitação dos jovens no nosso município E eles me pediram para recebê-los aqui Para conhecer a Câmara Municipal E é importante essa interlocução dos jovens Com o Poder Legislativo Para saber a atuação da Câmara Legislativa O que cabe ao vereador E foi um bate-papo muito produtivo Espero que eles retornem mais vezes possível E quem quiser vir participar Com esse e a Câmara Municipal Eu estou à inteira disposição O que aconteceu na manhã desta quinta-feira Aqui na Câmara de Vereadores de Rio das Ostras Na ocasião, os estudantes puderam sugerir propostas E também ouvir os vereadores que compartilharam as suas experiências Além disso, os alunos também puderam conhecer um pouquinho Aqui da estrutura da Câmara de Vereadores de Rio das Ostras O objetivo é aproximar os adolescentes Não somente desse projeto Mas oportunizar cada um deles Sobre essa aproximação com o Poder Legislativo Conhecer qual é o papel Qual é a função dele Em que ele pode buscar informações Qual é o papel fundamental Aqui na nossa casa Em Rio das Ostras Nós da geração aprendiz Aprendemos que podemos vir à Câmara Dar dicas e sugestões E eles vão tentar fazer o máximo de eles Levamos umas duas propostas E que são muito importantes Para que a gente possa Uma melhoria no projeto Que já é maravilhoso É muito bom esse projeto Agregou muito na minha vida Fez uma diferença enorme Agora nós trazemos outras matérias de Rio das Ostras Com a repórter Cintia Rocha Da assessoria de comunicação do município Que fala, por exemplo Da participação da delegação local No décimo encontro regional Do Congemos O Colegiado Nacional De Gestores Municipais Da Assistência Social Sudeste Confira Já está disponível o programa ProVirtual Para os alunos que estão em dependência De algumas matérias letivas No portal Os alunos podem acessar E fazer as atividades De qualquer dispositivo Com acesso à internet E a cidade marcou presença No décimo terceiro encontro regional De gestores da Assistência Social Do Sudeste O encontro aconteceu na cidade do Rio de Janeiro E serviu para alinhar as políticas públicas Do setor de todo o Estado Essa e... Em Macaé começou no final de semana E prossegue durante esses próximos dias A Exposição Nacional do Campolina Confira mais detalhes nesse vídeo Divulgado nas redes sociais da Prefeitura Olá pessoal Eu sou Plínio Siqueira Estou aqui no Parque Exposição de Macaé Começando a nossa Quadragésima terceira Exposição Nacional Nova Campolina Realizada a primeira vez em Macaé A única exposição Essa é a nacional Na cidade de Macaé Espero contar com a presença de todos Então vamos ter eventos Para criança Vamos ter show à noite Temos oito shows De domingo a sábado Esperamos a presença de todos É um evento familiar Entrada gratuita Estou aqui junto com o Dr. Adriano Fazendo a fiscalização da parte sanitária E visando também o bem-estar dos animais E graças a Deus É a primeira exposição agropecuária Nacional do cavalo Campolina Realizada aqui na cidade de Macaé Estamos aqui aguardando a presença de todos Estaremos aqui de domingo a sábado Fazendo a fiscalização de toda a parte De sanidade dos animais Venha participar conosco A cidade está oferecendo O que há de melhor para vocês No Brasil E em toda a América Latina Da raça Campolina Nós estamos aqui Com prazer com o nosso amigo Pino Siqueira Que é o presidente da associação E com o município de Macaé Fazendo esse grande evento Preservando a saúde e a integridade Dos animais em primeiro lugar Exigindo toda a documentação Necessária para a entrada dos animais no recinto Para mais informações Vocês podem entrar Na página da associação do Campolina E na página da prefeitura municipal de Macaé A prefeitura de Macaé realizou através da Secretaria de Serviços Públicos Um mutirão de limpeza no Parque Estrela Antigamente conhecido como Porto Estrela A iniciativa incluiu serviços de poda, roçada e remoção de árvores A ação faz parte do projeto Preserva Uma colaboração entre as secretarias de meio ambiente Serviços Públicos, cultura, turismo e eventos O objetivo é preparar o terreno Para futuros esforços de resgate do histórico local O secretário de cultura, turismo e eventos Bruno Lourenço, que esteve participando Ressaltou que nas ruínas do Parque Estrela Está sendo dado o ponto de partida Para a operação Preserva Focada na conservação do espaço Que é um dos mais relevantes da herança cultural Do município Remontando ao século XVIII Um marco histórico do Caminho do Ouro E Guapimirim vai se consolidando No segmento de grandes eventos da região Com a Expo Guapi No último final de semana Que movimentou Não só a cidade, como a região Levando até Guapimirim Moradores também de municípios vizinhos Uma grande estrutura foi montada Com todo o conforto Desde os banheiros químicos Até uma praça de alimentação variada E também com muita atenção Na parte da segurança Tudo isso aliado A grandes atrações Como a dupla Marcos e Beluti Que abriu a festa na sexta-feira Aí você escolhe a melhor Aí você arruma o seu Quem é que tem a amiga louca Que gosta de mim? Não pode ser A festa continua até domingo Com apresentações também De artistas locais E músicos da região Que ajudaram a brilhantar a programação Junto com as atrações principais O Fala Mansa no sábado E João Gomes no domingo O grupo Fala Mansa se disse Orgulhoso de participar Dessa primeira Expo Guapi Bom, primeiro uma honra Poder fazer parte de um evento como esse Um evento onde você chega E é bem recebido Já demonstra Eu, pra ser sincero Nem parecia que é a primeira Pra mim assim Parece que é uma festa Já grande Que já existe há muito tempo Tão bem organizada Tão bem estruturada Não tem outra coisa Que não falar Senão agradecer O carinho Que as pessoas têm Ao longo do ano com a gente Pedindo a nossa presença aqui Espero que a gente tenha sido Digno e merecedor De estar num evento legal desse Com um público legal desse E que a gente possa sempre retribuir Esse carinho Essa dedicação de vocês Também com a nossa música E que vocês sempre saiam Dos nossos shows Melhores do que chegar O governador Cláudio Castro Ainda nos Estados Unidos Na última sexta-feira Dia 1º Participou do Fórum Lead Brasil Onde ele falou Sobre a representatividade econômica Do Rio de Janeiro Segundo o governador O Rio reassumiu o papel De polo de atração de negócios E procurou destacar Que o Rio é o principal produtor De petróleo do país Também principal produtor de gás E está na liderança Da indústria siderúrgica A participação do governador Se deu durante o Fórum Lead Brasil No painel As oportunidades de financiamentos Para infraestrutura E serviços públicos Nos estados e municípios E a justiça aceitou o pedido De recuperação judicial Feito pela 123 Milhas Além disso A agência de viagem Rote Milhas Contratada pela mesma empresa E a Novo Investimentos Sócia da 123 Milhas Também entraram com o pedido Confira mais detalhes A 123 Milhas Entrou com o pedido De recuperação judicial Na terça-feira Ontem a juíza Cláudia Helena Batista Na primeira vara empresarial De Belo Horizonte Cidade onde a agência É sediada Ordenou a suspensão Pelo prazo de seis meses De ações contra as devedoras Também ficou decidido Que as empresas Devem apresentar Um plano de recuperação Em 60 dias Do contrário Será declarada A falência da 123 Milhas Esse plano Determina ainda Medidas de reparação Aos credores Pelos danos causados Em todo o território nacional Segundo os cálculos Feitos até agora A 123 Milhas Tem mais de 700 mil credores A maioria formada Por consumidores Que haviam comprado pacotes Juntos à agência A agência terá dez dias Para publicar A relação nominal de credores Com os valores devidos Atualizados Vamos a um rápido intervalo Na volta tem outras notícias Das cidades e do país Previsão do tempo Plantão Policial Esporte Eu volto já Para você Lata Para ele Caça Para você Pneu usado Para ele Academia Para você Garrafa Para ele Maternidade O que pra você É lixo Para o mosquito da dengue É um luxo Deixe seu quintal Sempre limpo E acabe com as mordomias Do Aedes aegypti Chegando para o segundo bloco Do nosso jornal regional Iniciando mais uma semana E trazendo mais uma vez O giro de informações Dos municípios E a gente começa Trazendo uma despedida Que viralizou nas redes Do irmão do MC Marcinho Despejando as cinzas Do funkeiro Em Cabo Frio Cidade na qual O Marcinho tinha Muito carinho E muito apreço Fica aqui A nossa solidariedade Novamente Aos familiares E fãs Desse nome Que marcou A cena do funk Carioca Como um dos Precursores Do movimento Que hoje Faz tanto sucesso O irmão De MC Marcinho Falecido no último sábado Aos 45 anos Jogou as cinzas Do cantor No mar de Cabo Frio Mauro Garcia Levou as cinzas Do artista Nesta sexta-feira Acompanhado Da irmã O momento Foi registrado E compartilhado No perfil De Mauro No Instagram Nas imagens O irmão do artista Se emociona Ao despedir Do cantor E diz Da boa relação Que Marcinho Tinha com a cidade Estamos aqui Em Cabo Frio Um lugar Que o meu irmão Mais amava Onde ele sempre Estava de folga De férias A gente vinha Com a família Mas Escanso em paz Meu irmão MC Marcinho Deixou hits Como o Glamurosa E Rap do Solitário Ele tinha problemas Cardíacos E estava internado Desde o dia 27 de junho No Rio de Janeiro Por insuficiência Renal e cardíaca O prefeito De Teresópolis Vinícius Clausen Esteve vistoriando A obra de reforma Geral e ampliação Da escola municipal Professora Aclemédio Oliveira Nascimento No bairro de São Pedro Além da reforma Completa A escola será A primeira unidade Pública Bilingue De Teresópolis O prefeito Reforçou Durante a visita A escola do bairro De São Pedro Que a reforma Da escola municipal Emina Josete Na Tijuca Outra obra Muito cobrada Pela população Está garantida E que o projeto Executivo Está sendo finalizado Para posteriormente Realização do processo Listatório Já na escola Climeia O prefeito Diz que O cronograma Está em dia Já foi feita Uma elevação Do pé direito Estrutura necessária Para receber O novo telhado Além disso O pátio Será nivelado Para garantir Acessibilidade Para todos Trazendo conforto E segurança A alunos E servidores A previsão É entregar A escola Em março Do ano que vem Com a participação De cerca De 700 pessoas Aconteceu No sábado Dia 2 No complexo Esportivo Lamarca Em Magé A comemoração Do dia municipal Da juventude O evento Promovido Pela secretaria De governo E a coordenadoria De juventude Contou com a renovação Do passe livre Universitário Torneio de futebol Futmesa Futvolley Também design De sobrancelhas Oferecido Pelo P&D Cursos Oficinas de Transista E serviços De barbearia Com os irmãos Do corte O deputado estadual Vinícius Cozolino E a vice-prefeita Jamil e Cozolino Estiveram Prestigiando O evento Venha chamando A atenção A mudança Coletiva Na Câmara Municipal De Magé Citada Inclusive No site Da Rede TV Mais TV Arte HD Falando Das substituições Dos vereadores Álvaro Lencar Pelo professor Gerson O vereador Leandro Rodrigues Pelo Vinícius Oliveira Fernando Dussalão Pelo Leroyal Brilé O Helder Mota Que provavelmente Ainda irá Renunciar A vaga Por motivos De saúde E o Amaury Silva Poderá ser Vereador Em definitivo O Carlinhos De ambulância Substituindo Igor Fabiano O Beto Do DP Substituindo Joelson Do Saco E o Albertinho Buquerque No lugar De Felipe Da gráfica O fato De acontecerem Tantas mudanças Chamou Atenção Inclusive Da Grande Mídia O RJTV Da Rede Globo Fez Uma matéria Nesta Segunda Feira Falando Sobre As mudanças No município E Chamando Atenção Para O objetivo Dessas articulações Políticas Nós estamos Acompanhando O andamento Dessa questão Que vai chegando Até o Ministério Público E que será Tema de reportagens Também Esta semana Nos nossos Noticiários Aqui da Rede TV Mais TV Arte HD Polêmica Também Envolvendo A Prefeitura De Rio Das Ostras Que Teve Recomendação Para Encaminhar Projeto De lei Para Estabelecer As atribuições De todos Os cargos Em comissão E funções Gratificadas Do seu Quadro Pessoal Segundo Ministério Público Do Rio De Janeiro Que Fez A recomendação Através Da primeira Promotoria De justiça De tutela Coletiva De Macaé O objetivo Da sequência Ao inquérito Instaurado Para averiguar A desproporção Entre a quantidade De cargos Em comissão Efetivos E funções Gratificadas De servidores Da Prefeitura Ou seja Para verificar Se o governo De Marcelino Borba Não está Distribuindo Cargos Apadrinhados Políticos Prejudicando Dessa maneira A própria Folha Salarial Dos servidores Efetivos E gastando Mais do que Deveria Vamos aguardar A conclusão Do inquérito Momento Agora De conferirmos A previsão Do tempo Nesta segunda Feira Ainda Teremos Condição Para chuva No estado De São Paulo E áreas Do Triângulo Mineiro Além do sul De Minas Mas mesmo assim São pancadas Que não devem Ter volume Acumulado Muito expressivo E ocorre Em função De uma área De baixa pressão Na altura Da costa Do sudeste Que ajuda A formação De nuvens Carregadas Sobre essas Regiões Chuva Acontece Entre a tarde A noite Em todas As áreas Em azul Claro No mapa Além disso Teremos Tempo firme Em todo Rio de Janeiro Espírito Santo E a metade Norte De Minas Gerais Incluindo A capital De Belo Horizonte Sol E pouca Nebulosidade Falando Nas temperaturas Até o meio Da tarde Esquenta muito O dia Começa frio Mínima de 15 graus Em Belo Horizonte 19 Em Vitória E a temperatura Máxima Chega na casa Dos 33 graus Em São Paulo Em pleno inverno E 36 No Rio de Janeiro Vamos agora A notícias policiais Começando por Teresópolis E a Polícia Federal Deflagrou Junto com a Coordenação De Inteligência Do Ministério Da Previdência Social A Operação Rábula Com o objetivo De combater fraudes Contra o INSS Instituto Nacional De Seguridade Social E a ação Começou no sábado E foi até esse Domingo Dia 3 Com os policiais Federais Cumprindo Seis mandados De prisão Preventiva E dez Mandados De busca Expedidos Pela segunda Vara Criminal Do Rio de Janeiro Entre os locais Visitados Pelos policiais Teresópolis Além de Queimados Em Nova Iguaçu Na Baixada Fluminense E ainda Cidade de Vassouras Segundo A apuração Dos policiais Os investigados Criavam Pessoas Fictícias Para recebimento Do BPC Benefício De prestação Continuada Destinados A idosos De baixa renda E posteriormente Alguns membros Da quadrilha Sacavam os benefícios Mensalmente A quadrilha Atuava Principalmente Nas duas Cidades Da Baixada Queimados Em Nova Iguaçu E ainda Vassouras E Petrópolis Com a participação Entre outros De um servidor Do INSS De um advogado E de pessoas Que se passavam Por advogados Dois corpos Foram encontrados Boiando No Rio São João Em Itamô E o segundo distrito De Cabo Frio Um deles Estava na altura Da localidade De Pauferro E era do sexo masculino Estava com as mãos Amarradas E marcas de tiros Nas costas E na nuca Já a outra vítima Ainda não havia sido Identificada E foi encontrada Na rua 1 Na localidade Do Chavão Ambos os corpos Removidos Para o ML De Cabo Frio Ainda falando De Cabo Frio Agentes Da centésima Vigésima Sexta Delegacia De Polícia Do município Prenderam No manhã Do sábado Dia 2 Um homem Que tinha mandado De prisão Por tráfico De drogas E encontrava-se Foragido Ele foi encontrado No bairro Jardim Peró Levado para DP E posteriormente Encaminhado Para um presídio Na capital Um homem De 22 anos E uma mulher De 27 Foram presos Por tráfico De drogas No bairro Cidade Praiana Em Rio das Ostras Os agentes Encontraram os dois Na rua Santa Catarina A mulher Tentou fugir Mas foi capturada E ambos Foram levados Para a centésima Vigésima Oitava Delegacia De Polícia Foram apreendidos Cinquenta e sete Pinos De cocaína Quatro buchas De maconha Caso de homicídio No bairro Siméria Em Petrópolis Na noite Nesse sábado Dia 2 O homem Foi baleado No interior De um veículo Quando os policiais Chegaram ao local Ele já estava Sem vida Uma outra pessoa Ficou ferida E foi levada Para o hospital Santa Tereza Segundo testemunhas Diversos disparos Foram feitos Em direção Ao carro Que a vítima Estava A ocorrência Está sendo apurada Pela centésima Quinta Delegacia De Polícia Chegando ao final Já desta edição Lembrando que o Esporte Mais Traz a rodada De final de semana Do Brasileirão E a expectativa Para Libertadores E Sul-Americana No meio de semana Agradecemos a você Que nos acompanhou Nos canais e plataformas Que transmitem O Jornal Regional E também A nossa equipe técnica Um abraço E até a próxima O Jornal Regional O Jornal Regional Obrigado.